Júlio, mais uma! Eu podia riscar na parede, né? Se eu falar pra você que essa daqui é a 22ª vez que essa unidade de saúde da família, ela foi violada. Unidade de saúde da família Recreio, bairro Portal do Sol, foi arrombada, daqui uns dias vão levar até as paredes, Júlio. Chega lá, cadê aqui? Não levou, tá só o terreno, tá? Ela foi arrombada pela 22ª vez, essa unidade aí. Os bandidos levaram, preste atenção, atenção pra relação, a divulgação da relação do que os bandidos levaram. Registro de água, levaram registro de água, Júlio? Registro de água e também de energia. Levaram o contador de luz, Júlio, do posto de saúde, Júlio? Daqui uns dias vão levar as portas, as paredes, que chega lá até o terreno, tá só um buraco. Não, a graminha levou, a graminha, levaram a graminha. Na semana passada, os bandidos levaram as vacinas e a geladeira, além do ar-condicionado e medicamentos e outros equipamentos, tá? Tudo isso aí, ó. Pronto. Não tinha mais nada do que levar, né, Júlio? Já levaram da outra vez? Ó, 22 vezes, né? Sendo violado e não tem mais o que levar, não. Levaram o disjuntor de luz e tá fora. Vão levar o posto que tá na porta, tá? A Secretaria Municipal de João Pessoa informou que os usuários atendidos pela Unidade de Saúde da Família Recreio, essa daqui, pode procurar outras unidades próximas, como lá no Altifano, lá na Penha, pode ir para os bancários, porque essa daí, pelo que eu tô vendo, vai demorar, né, Júlio? Ó, tempo também, ó. Ó, tempo também, ó.